Sério, esse salto tá má-tando! Ih, amiga, olha só, amiga, eu vou voltar pro fã aqui, ó. Sua amiga, o quê? Não, a gente vai fritar muito, mas tipo, salto não dá, velho. Esse salto é muito desconfortado. Eu vou. Eu vou, minha filha, porque eu sou tua parceira. Entendeu, meu irmão? Porque é situação aqui. Agora, aqui, ó. Como é que tu falou que eu achei legal? Vamos jogar junto? Como é que eu falei que eu achei legal? Vamos jogar junto? Que legal. Minha filha. Tá aberto. É o que eu te falei. Ó, a cama aqui dava duas. Você não tá entendendo. Eu cheguei aqui, olha só. Tem lá fora, tá? Quem não jogar junto, mas assim, honestamente, eu não quero jogar com ninguém que não for honesto. Não, mas vou ser sincera, tipo assim, ó. Sincera, você tá entendendo? Eu tô fechando. Porque é o público que escolhe, cara. Eu tô fechando o povo, tu tá fazendo joguinho, não dá. Eu tô fechando direto com as gurias, a Japa e a Karine. Meu, mas no sentido assim, ó, que... Joga com o seu coração, o seu coração é que manda na final. Não, eu não tô jogando. Eu vou, tipo assim, ó. Eu não sei da equipe dela, suas cigarras. Mas, tipo assim, eu troco ideia com elas direto, assim, a full. Entendeu? Não, seja bem vinda, cara. Eu vou te dizer... A gente conversou desde o início... Pode falar uma coisa? Eu não vou votar em você. Se o meu grupo for votar em você, eu não vou votar em você. Eu falei isso pro negão. E eu falo pra você. Se o meu grupo for votar em você, eu não voto em você. Posso falar? Eu tô falando a verdade. Se eu sair, você me... Fala assim, não, a hora que tá tudo bem aí na peça de despedidas, você fala assim... Não, é a Angelis do Caralho! Uhul! E eu não tenho vergonha de tirar meu papo perto dele, não. É a Angelis do Caralho. Perto de você, em você eu não voto. Eu tô sendo honesta com você. Meu grupo todo pode votar em você pra querer te tirar. Eu não voto em você. Porque as câmeras registram esse momento. Eu não voto em você. Porra! Hoje que eu não tava sem maquiagem, cara. Quem sempre fez maquiagem linda? Não, mas eu vou te dizer, olha só. Cara, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? E aí? Você que fez maquiagem linda. Quantos anos você tem? De quatro. Cara, assim, ó. Eu tenho 27. Eu não vou ficar menos bonita se eu ajudar alguém, entendeu? Ou menos arrumada. Tu vai vir arrumando o cabelo, tudo direto, tirando a sobrancelha. Amanhã eu vou te... Você vai fazer. Eu não me ligo pra isso de arrumada, cara. Mas eu me ligo, sabe por quê? Porque assim, ó. Eu não vou ficar menos bonita pra ajudar os outros. Entendeu? Você vai ver que eu não me ligo. Eu, tipo, tô com uma roupa ali, tá, tá. Tanto que se eu me ligasse, eu não teria entrado. Porque, meu, olha o valor que eu sou. Sou uma merda, né? Não, o meu... Ah, não começa... Whatever. Não, não começa com essa menina aí. Mas tudo bem. Tipo assim... Cara, qual é a guria mais... A menina que competiu comigo era fisma. Meu, a menina. Tinha um músculo. A barriga era trincadinha, assim, ó. Meu, qual é a menina mais cheinha que tem aqui na casa? Dio? Tu acha que eu tô cagando pra isso? Eu tô em primeiro lugar agora, hein? Assumi o pomo, assumi o pomo. Mas não é. É que a gente tem bracinho, a gente tem tudo. Enel, você não tem celulite ainda. Eu tenho. Eu vim pra assumir seu pomo. Presidenta, entendeu? É isso aí. Assumir as gordinhas no Brasil. É engraçado, essa menina é engraçada. É engraçado pra caralho. É o celeiro, porra. Eu não quero, é o celeiro, porra. Bate aí. Bate aí, curti. Oi, e ele é da minha tribo agora, tá ligado? Não, a gente é da mesma tribo. Não, mas aquele é da minha tribo da cigarros por enquanto. Ele vai, entendeu? Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai chegar mais junto ainda. Mas olha só, na boa, eu queria um parceiro ali, ó. Pode dormir na cama aí comigo. Ah, eles, ó, peito legal. Eles me entenderam. Eu tô me abrindo, mas não vou até as cagas. Não, mas é certo. Nunca. E assim, e assim vocês são gostos. Só porque, vocês estão com vocês. Vocês viram lá de baixo, mas vocês são muito mais fortes. Muita gente aqui que tá achando que é rei, hein? Tem muita gente, não, tem muita gente achando que é rei. Muita gente achando que é rei. Em terra de ferreiro, esperta de pau. Até o China tá achando que é rei. O China é o mais jogador. Vocês já estão brigando, velho. Vocês já estão brigando. Não, tá brigando, não, China. A gente tá brigando por causa de você, que ele tá achando que é rei, meu irmão. Você acha que é rei aqui na rei? Não, o China é que eu não fico que é mais preta pra ele, porra. Eu quero falar uma coisa do China. Muda aí a rei pro China. Eu vou contar o outro. Eu vou dar uma revelação. Eu não faço você. Eu vou dar uma revelação sobre o China agora. O Japa, na verdade. O Japa, ele é apaixonado por mim, mas ele não quer revelar. Eu vou fazer xixi lá. Jamile, te amo. É, isso aí é patrinho. É isso aí, Jamile, antes de Japa. Não é Jamile, de verão preto, não. Não, é só falar. Porque se fosse, porra. Jamile, se fosse é matassada, eu já ia falar, tem que ir pra terra. Não, não é. Tadinha, velho. Tá em casa, esperando o papai chegar. Caralho, que merda. Eu preciso da ajuda do meu parça. Vamos lá no outro bathroom. Vamos raspar lá na pista? Não, vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Vai sujar, vai sujar tudo. É, vai sujar tudo. Não, 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 não. Não, 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 não.